Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Pré-pied! Pré-pied! Passa, vamos lá. Vágui, faca! Vágui! Vágui, vágui! 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 Vágui, vágui! 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 É, 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 é. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, é. É, é.